A 11ª geração do Galaxy S revitalizou a linha em alguns aspectos, aumentou seu preço e estranhamente dividiu ainda mais os modelos com a introdução do Ultra, que o tornam quase um modelo à parte da linha S. Será que com câmeras que não são as topo-topo de linha o S11, quer dizer, o S20, consegue lidar com os concorrentes como o iPhone 11? É o que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Se você se interessar por ele, dá uma olhada nos links que eu vou deixar na descrição. Comprando por lá você ainda ajuda o canal a trazer mais e mais conteúdo para você. Confere também o Comparador EscolhaSegura, que compara preços, testa cupons automaticamente e ainda te permite criar alertas para você nunca perder uma promoção. Está tudo aqui embaixo e bora para a análise. Por fora, a nova linha tem tudo o que você espera de um aparelho top de linha de 2020. Ele tem as bordas de alumínio, com traseira em vidro Gorilla Glass 6. Também possui proteção certificada contra líquidos IP68, um acabamento impecável. Claro que para o meu desprazer, a entrada de fones de ouvido já se foi por completo e numa época onde vários aparelhos estão mais grossos e ganharam alguns quilinhos, ou melhor, graminhas, o S20 e todas as suas variações ficaram relativamente leves e finos, mesmo que ainda estejam maiores do que os modelos da geração anterior. Entre nós, quem está gordo mesmo é o Ultra. Ainda assim, por mais que o desenho dos smartphones não tenha evoluído tanto ano a ano, faltou criatividade na hora de decorá-lo. O único diferencial dessa traseira monocor é o novo e polêmico nicho das câmeras, em alguma forma de peça de dominó barra cooktop que eu nunca vi ser elogiada. Ela deixa a aparência do celular bem desbalanceada e por mais que gente reclamando de algum detalhe de celular não seja novidade, nesse caso é um pouco diferente. Não é como se desse para justificar esse módulo sem graça. Fora isso, só temos modelos enormes nesse ano. Todos estão agora na proporção 20x9, um pouco mais compridas do que o normal, e o tamanho começa em 6.2 polegadas no S20, 6.7 no Plus e 6.9 no Ultra, que agora é a versão maior e mais completa. Sendo bem sincero, ser mais esticado em conjunto com a One UI, que preza pela usabilidade com uma mão só, ajuda a fazer com que esse aparelho aqui não pareça tão grande, então dá para usar bem ele. Infelizmente o S10e, que tinha apenas 5.8 polegadas, não ganhou atualização nessa geração, e como alguém que nomeou o S10e como o melhor aparelho de 2019, eu certamente fiquei decepcionado com a sua ausência. Além de pequeno, ele era mais barato, e por mais que a Samsung tenha lançado o S10 Lite esse ano, como ponte entre a linha top de linha e as intermediárias, ele não é a mesma coisa. O S10 Lite é um aparelho da geração passada, lançado hoje com cara de novo, enquanto o S10e ele estava, na verdade, no mesmo nível que o S10 e o S10 Plus. Enfim, eu queria que as empresas focassem em form factors menores para outras utilidades, mas parece que não vai ser o caso de 2020. Por outro lado, o Galaxy S20 trouxe algo que eu estava bem ansioso para ver, o painel de 120 Hz, batizado por aqui de Dynamic AMOLED. A gente já discutiu algumas vezes que essa era uma das inovações principais para os topos de linha do ano passado, além, é claro, das melhoras de desempenho e câmera, que a gente vê sempre, todos os anos. Os 120 Hz realmente se sobressaem, porque já fazem algumas gerações que está bem complicado trazer uma tela melhor para o smartphone. As cores, o brilho e tudo mais, eles já estavam em um nível muito alto, era tão bom que praticamente não tinha mais o que evoluir nesse quesito. E claro, tirando a Apple, nenhuma outra empresa tem a coragem de colocar por três anos seguidos telas quase iguais. Esse aumento na taxa de atualização, porém, não serve só para deixar o aparelho mais caro, você realmente tem um ganho em fluidez, que faz com que o S20 pareça mais rápido do que seus antecessores. O Galaxy não é o primeiro a trazer tal inovação, e nós já tínhamos experimentado ela em alguns outros aparelhos, como o Asus ROG Phone 2, que até chegou aqui no Brasil, mas o S20 é o primeiro aparelho de uma das top 3 do mercado a trazer uma tela de alta frequência, e por isso vai editar um pouco do mercado. Isso é importante, pois ela meio que valida a tecnologia, deixa de ser apenas um gimmick de um celular pouco conhecido, o que abre caminho para aparecer ainda mais em outros modelos, que vão na onda dos topos de linha das grandes empresas. E daí daqui a um tempo começa a aparecer intermediário e vai descendo, como é de costume nesse mundo dos smartphones. Também existe o detalhe de que a Samsung provavelmente vai ser a principal produtora desse tipo de tela, e vai vender para todas as outras empresas, talvez até para maçã. Então a marca realmente quer que você se interesse por um celular com tela de 120 Hz. É fácil imaginar que agora esse é um caminho sem volta, que o S21 deve trazer esse painel, e a Apple estará defasada se não apresentar logo um aparelho com essa tecnologia. Outro ponto interessante é que com várias empresas utilizando as telas curvas no mesmo nível que o S9 e o S10, a Samsung optou por uma tela menos curvada, que com capinha fica basicamente reta. Ela está indo na contramão do mercado de novo para tentar alguma diferenciação. Um ponto de atenção, no entanto, é que essa tela só alcança a frequência mais alta se ela estiver em Full HD, porém o S20 continua a suportar também a resolução 2K mais em 60 Hz. Eu prefiro a taxa de atualização mais alta, mas fica a seu critério escolher qual dos dois você prefere. Mas Bruno, os jogos também passam essa sensação de mais rápidos? Olha, atualmente é bem difícil de encontrar jogos que realmente rodem a 120 quadros por segundo, já que isso não depende só do hardware, o jogo também precisa oferecer suporte a essa taxa. Nesse sentido, a plataforma mobile é mais parecida com os consoles de sala do que com o PC. Existem algumas listas na internet indicando jogos que parecem conseguir alcançar os 120 quadros, como por exemplo o Vainglory. O Arena of Valor ainda não consegue, tá? Tem o Breakneck que pode ir a 120 Hz, mas enquanto jogava eu não senti que a diferença foi tão grande, provavelmente por conta do tamanho da tela e da natureza mais estática desses jogos. Os mais populares como o PUBG, o Free Fire e até o Fortnite já deixam bem claro que eles não suportam ainda. O Fortnite já apareceu para o iPad Pro, mas ainda não está por aqui. Esse cenário pode mudar daqui a um tempo à medida que mais celulares passem a utilizar a tela de 120 Hz, até porque isso vai fazer com que você tenha que comprar um celular novo para rodar 120 Hz. O lado negativo é o aumento no consumo de bateria. Essa versão aqui possui 4.500 mAh de capacidade, que é um número bem expressivo para um aparelho de linha S. Só que o chipset do modelo que veio para o Brasil, o Exynos 990, parece não estar muito bem otimizado, e mesmo depois de atualizações iniciais, o consumo fica acima da média quando comparado com outros aparelhos que têm essa quantidade toda de carga. O problema não aparece nos apps mais cotidianos, como redes sociais e afins, onde o gasto energético foi mais controlado, até porque o aparelho é inteligente o suficiente para não forçar os 120 Hz quando você está numa situação que não precisa dessa taxa de frequência ou que não suporta. O YouTube é um exemplo disso, então ele consegue não gastar tanto assim a todo momento. Apenas quando você usa algum aplicativo mais pesado, como jogos ou gravações, que você literalmente sente o desperdício na mão, pois o aparelho esquenta muito, especialmente ao gravar algo em 4K, onde fica difícil até de segurar o aparelho depois de um tempo. Por conta dessa diferença entre as situações mais leves e mais pesadas, é muito provável que o responsável seja o chip mesmo, e não só a tela mais gastona. Outro efeito negativo está na performance. Se você rodar vários testes do AnTuTu ou do 3DMark em seguida, você vai ver que a pontuação vai despencando, mostrando que o calor afeta bastante o desempenho do chip. Claro que para os jogos de hoje, ele pode cortar a velocidade do processador na metade, sem gerar grandes efeitos na jogatina, porque está sobrando desempenho. Mas existe a preocupação da depreciação a longo prazo. E se você jogar muito, pode ser que ali, depois de uma hora ou coisa do tipo, o celular comece a travar e falhar um pouco na interface, além da bateria perder muito da sua capacidade inicial. O Mr. Who's the Boss fez um vídeo completo só falando da diferença entre os chips Exynos e Snapdragon, e chegou quase na mesma conclusão que nós, o Exynos está bem atrasado. Tomara que a Samsung consiga fazer alguma alteração posterior, já que no papel o Exynos é cerca de 10% pior que o Snapdragon, e quando esquenta chega a ficar de 15% a 20% pior. Pelo menos, vamos ser sinceros, o Galaxy S20X nos sai mais barato e veio com um preço que não chegou nem perto de considerar o dólar a 5 reais aqui no Brasil. Porém, existe um uso novo surgindo para smartphones e que ganha força agora com o S20, que é a gravação e edição de vídeos direto do celular. E eles estão cada vez mais completos, e o resultado aqui é uma pequena evolução, mas ainda assim um avanço. Deixa então eu passar um pouco pelas especificações. Essa versão que a gente tem aqui, o S20 Plus, compartilha a câmera frontal e as três primeiras lentes traseiras com o S20 normal, que é não Plus. Temos então uma selfie de 10 megapixels, uma principal de 12 megapixels, uma telephoto de 64 megapixels com zoom híbrido entre 2 e 30 vezes, e uma ultrawide de 12. Além dessas, o Plus ainda trouxe uma câmera time of flight para efeitos 3D e para desfoque, que não está presente no S20 normal e que na boa não muda tanto assim, ainda dá trabalho para a equipe de software. O S20 Ultra traz um zoom maior por conta da lente principal de 108 megapixels e uma telephoto diferente, além de uma frontal de 40 megapixels. Isso, na verdade, deveriam ser enormes evoluções, mas calma, a diferença não é tão discrepante assim. No geral, as fotos do S20 Plus continuam com aquela apelação para a saturação de cores. A intensidade de cada cor varia com o que o reconhecimento de cena identifica, mas no geral o resultado é bom. E quando o foco está numa pessoa, as características do rosto são preservadas, sem aquele excesso de embelezamento e com a pele um pouco mais corada do que anteriormente. Ainda tem a mão da Samsung, mas está melhorando. No entanto, às vezes esse pós-processamento perde informação, principalmente quando ele tenta deixar as superfícies mais claras com uma cor mais forte e daí ele some um pouco com os detalhes. Não é sempre que isso acontece, parece que tem até uma guerra interna entre as inteligências diferentes, então você depende um pouco de sorte e o resultado nem sempre é muito consistente. O foco, aliás, é mais rápido que do S20 Ultra, tanto em foto como em vídeo, e segue o padrão do que vinha sendo feito na linha S10. Falando em funções, o contraste dinâmico gera resultados muito bons em praticamente todas as situações, o que não é grande novidade, já que o HDR está bem manjado para os topos de linha de todas as marcas. Se você for preguiçoso, só deixa ele sempre ligado e quase sempre a foto vai melhor do que antes. Agora, pensando nas lentes e funções auxiliares, o que eu gostei de ver foi a preservação da qualidade quando você vai da lente principal para a ultrawide, principalmente na nitidez da foto. O campeão no esquisito ainda é o iPhone, mas por aqui a ultrawide evoluiu muito e você consegue uma foto boa no escuro sem depender de sorte. Falando em escuro, o modo escuro, o modo noturno também evoluiu, se aproximando cada vez mais da solução da Google. Ainda não é igual, mas a cena já fica bem clara e os detalhes são preservados. Quem fica meio perdido por aqui é a lente de zoom. Ela de fato se aproxima até 30 vezes, mas a qualidade é muito ruim 30 vezes. Só de bater o olho você já duvida da real utilidade desse valor. Na verdade ela funciona bem entre os dois e mais ou menos seis vezes. Depois disso parece que é só para falar que pode. Ou na boa, eu odeio quando marketing é uma coisa ruim. Na boa, o zoom de cinco vezes já está muito legal, seria uma evolução perante o ano passado. Eles não precisam falar de 30 vezes. Outro diferencial que me parece mais marketing do que função, pelo menos por enquanto, é a gravação em 8K. No S20 Ultra ela é feita com a lente principal de 108 megapixels, mas por aqui precisa ser feita com a telephoto de 64. Essa câmera tem um HDR e outras características piores, então quando você muda de 4K para 8K não só ocorre um crop, como a qualidade da gravação piora. Principalmente quando falamos de média ou baixa luz. Ah, e o foco nesse modo, por conta do sensor, é basicamente ruim. Você não vai querer usar desse jeito. Além disso, apesar da Samsung afirmar que vai ser super legal compartilhar conteúdo em 8K com seus amigos. A verdade é que seus amigos tem que ser muito ricos para ter uma TV 8K da própria Samsung. E os celulares com maior resolução de tela tem apenas 2K. E eles precisam ter uma baita de uma internet. Então não, você não vai compartilhar coisa em 8K. Mas gravar em 8K não é ruim, tá? Calma, é aqui que entra aquela questão de edição de vídeo. Me impressiona um celular conseguir mexer em vídeos 8K, coisa que nem meu PC consegue fazer direito em 4K. Além disso, você pode usar o 8K para dar um pouco mais de zoom em 4K também ou em 1080p. A gente sabe que essa ainda é uma aplicação bem recente e que vai precisar de melhorias, que vai precisar ser mais cozinhada, por assim dizer. Agora, partindo para a câmera frontal, a maioria das características são parecidas com a principal da traseira, tá? O único problema é o pós-processamento com embelezamento embutido, que perde um pouco de nitidez. O legal é que você tem uma opção bem fácil de encontrar para controlar a temperatura da foto. Então não dependemos de uma atualização específica para arrumar essa característica, que costumava incomodar bastante quando não estava dentro dos nossos conformes, deixando a gente muito branco. Existem ainda vários outros modos menos importantes, tanto para a selfie quanto para a traseira, que adicionam ainda mais variedade para as câmeras. Logo que você abre o aplicativo, o primeiro modo que aparece é o tal tomada única, que faz uma espécie de pré-edição num vídeo curto e depois você pode escolher ali e postar no Instagram. Ele vai chegar também para a linha S10 e para a Note 10, então não é uma novidade, assim por assim dizer. Outro importante de comentar é o modo de desfoque ao vivo. Ele funciona melhor do que no S10 ou no A80, mas ainda acontece uns erros grosseiros de vez em quando. E talvez demore para essa tecnologia amadurecer e parar com esses errinhos bobos. Eu, para ser sincero, gosto bastante desse modo em boa luz e estou torcendo para que realmente ele melhore. Além disso, a nova atualização de interface da Samsung trouxe funcionalidades interessantes. Eu vou deixar a recomendação aqui para o nosso vídeo sobre o assunto, mas ela basicamente está um pouco mais bonita e a minha parte favorita são os novos gestos, adaptados para o Android 10. Fora isso, o Samsung DeX ainda está disponível e está melhor, mesmo que o ciclo de atualizações tenha esfriado um pouco. Agora existe a sincronização com o Windows, que a gente já viu anteriormente, que vai muito bem. Você pode receber e ver as notificações do seu celular pelo computador, dá para transferir fotos também e até espelhar a tela. As funcionalidades ainda são bem limitadas, mas já ajuda a deixar o ecossistema da Samsung um pouco mais perto da Apple. Outro recurso novo, semelhante ao iOS, é o Quick Share, que por enquanto só está disponível na linha S20, mas funciona basicamente igual ao AirDrop, capaz de transferir arquivos e afins entre qualquer equipamento que também tenha o Quick Share. Por conta da falta de aparelhos com essa função, fica difícil testar a fundo tudo o que ele consegue fazer, mas dá para notar que existe uma preocupação em trazer mais soluções de software por parte da Samsung, além do hardware, para se tornar competitivo em todas as frentes. Para fechar, lá fora o S20 também está na onda das redes de internet móvel de 5G, porém os modelos que virão para o Brasil não terão esse suporte, pois o 5G ainda está bem longe de ser implementado por aqui. Concluindo, é bem provável que o Galaxy S20 tenha trazido algum avanço que você valoriza. Ele é um pouco melhor que o S10 em várias frentes, para o TT, a tela de 120 Hz é um diferencial interessante. Para mim, as melhorias nas câmeras podem deixá-lo mais competitivo. A bateria do modelo com Snapdragon é melhor, mas esse Exynos ferrou esse conceito um pouco, já que não avança tanto em desempenho nem na própria bateria. Por isso, e por conta da grande queda de preço que sempre temos no primeiro ano dos topos de linha da Samsung, eu falo, se puder esperar, espere. Daqui a alguns meses o preço melhora, o software atualiza e o S20 começa a fazer um pouco mais de sentido. Por enquanto, o S10 ainda é um baita de um aparelho e que certamente não falta em nada quando comparado com esse daqui. Quer dizer, ele é só um pouco mais simples em alguns pontos que nem são dores para te falar a verdade. É isso, você vai ter alguns upgrades, mas que geralmente não fazem tanta falta assim. Se você gostou dele, no entanto, tem links aqui na descrição para comprar, tanto ele quanto o S10. Não esquece do like no vídeo, do seu comentário e de se inscrever por aqui, porque tem vídeo novo saindo todos os dias de guia de compra e tecnologia. Então é isso meus amigos e até mais!